Pois é, olha, este é um evento que se consolidou como um dos maiores, se não o maior evento do segmento corporativo neste momento. Nós estamos falando da LACTE 2014 e uma boa parte do sucesso desse evento se deve à presença e à participação deste grupo R1, que hoje é um conglomerado de empresas, balizado pelo Rafael, que é uma referência, e o Marcelo, né, Chanoff, também nesse problema. Mas que bárbaro isso que vocês conseguiram. Sim, a gente veio construindo isso ao longo do tempo e a ideia, de fato, a R1 originalmente era só equipamentos e a gente veio na verticalização. E hoje a gente pode apoiar um evento desse tamanho, do começo ao fim, cenografia, audiovisual, tudo nosso, então só foi possível com essa ideia. Marcelo, nós estávamos falando que ontem, quando eu estive aqui, o evento bateu mais de mil pessoas. É, hoje o LACTE é um evento que tem, além desse público, do network, de tudo isso, tem um conteúdo muito legal, né. E esse ano a gente inovou no design do evento, então é um evento onde as pessoas o tempo todo estão interagindo, com assuntos diferentes acontecendo ao mesmo tempo, mas tudo integrados, estandes, área toda. Esse ano foi um ano diferente. Foi um ano muito legal. E, Marcelo, o Rafael ali, o que eu acho que é muito legal, que a R1 agora se foca com precisão cirúrgica em eventos corporativos, é isso? Sim, é isso mesmo. Eu acho que seria ruim a estratégia se não fosse assim. Eu acho que querer atender vários segmentos, o risco é enorme disso acontecer. Então a gente foca e se torna realmente especialista na área que a gente pretende atuar. E a gente fica muito lisonjeado, porque no dia 18 de março, estes craques desse segmento de eventos estarão abrilhantando a nossa festa dos 29 anos. Então, muito obrigado e a gente espera poder contribuir cada vez mais para vocês. Obrigado, Cacá. Obrigado pela confiança. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Parabéns, Cacá. Especial para o canal Band News. Até já. Música Música